Música Representante da Secretaria Municipal de Saúde garante mudança na direção do Hospital Municipal Jurandir Manfredini após denúncia de assédio moral sofrido pelos profissionais da unidade. O tema foi discutido em audiência pública das comissões de saúde e de defesa dos direitos da mulher. Enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem e psiquiatras do hospital foram unânimes ao contar sobre as humilhações constantes que os trabalhadores estariam sofrendo da direção e supervisão do hospital psiquiátrico. Os amigos sempre são tratados, entendeu, de forma sem cortesia, é uma truculência para o total, as pessoas que participam são desrespeitadas, entendeu, não há possibilidade de como é que se troca de diálogo, entende, quando isso é solicitado a palavra nunca é dada, então é assim, é um desrespeito para o total. Esta apresentação com fotos comprova também o estado de abandono da estrutura física da unidade, portas quebradas, enfermaria sem cadeados e fezes de ratos nos insumos. A falta de segurança do local e de manutenção elétrica também é um problema. Essa realidade que pode estar dentro do documento entregue para a deputada, não só, entende, no Manfredini, como toda a estrutura da colônia e nos outros núcleos. A situação não é tão diferente, não é diferente do Manfredini para a situação de todos os núcleos que entregam imãs. Essa é a situação de degradação total. Após as denúncias, o representante da Secretaria Municipal de Saúde firmou o compromisso de mudar a direção do hospital e disse que é inadmissível o assédio sofrido pelos profissionais do hospital que fica na colônia Juliano Moreira. É uma forma de relação que ninguém concorda, não poderíamos de maneira nenhuma compactuar com isso. Então, nesse momento, trocar a direção é trocar, de alguma maneira, uma forma de lidar com os profissionais. Eu acho que saiu aqui um compromisso de se criar um conselho gestor para que os profissionais possam ser ouvidos e possam discutir todo o processo de transformação que se dá na Juliano Moreira. A deputada, enfermeira Rejane, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, disse que mudar a direção do hospital é uma solução a curto prazo e outras medidas a médio e longo prazo devem ser tomadas. Qual é a proposta da reforma manicomial que vai ser implementada no hospital Jurandir Manfredini? Isso tem que ser claro para todo mundo, tem que ser claro para o usuário, tem que ser claro para os trabalhadores e é nesse sentido que a gente colocou, democraticamente, já que eles vão ser tirados de dentro da unidade de saúde Jurandir Manfredini, representantes para participar desta comissão que vai trabalhar para que haja, de fato, reforma. Legenda Adriana Zanotto